Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Tristeza na TV, morreu agora há pouco um famoso. Chega uma notícia urgente na Globo do apresentador Galvão Bueno. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Urgente, triste notícia, luto na TV. Sidney Poitier, primeiro ator negro a vencer o Oscar de melhor ator, morreu aos 94 anos de idade. A causa da morte do artista não foi informada para a imprensa. Para quem não sabe, o ator também é conhecido por seus trabalhos em Al Mestre, com carinho. E adivinhem quem vai para o jantar. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do ator Sidney Poitier. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Urgente, o querido apresentador da Globo, Galvão Bueno, testou positivo para a Covid-19. Para quem não sabe, ele passou o réveillon com a família em Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo famoso colunista Anselmo Góes do Globo nesta sexta-feira, 7 de janeiro. Até o fechamento desta nota, foi informado que o apresentador tem sintomas leves. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o apresentador da Globo, Galvão Bueno. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.